Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Vem pra na pica safada Vem pra na pica safada Vem pra na pica e não para Vem pra na pica e não para Vem pra SP fuder com o rei da revoada Vem pra SP fuder com o rei da revoada Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada Vem pra na pica, safada Vem pra na pica e não para Vem pra SP fuder com o rei da revoada Vem pra SP fuder com o rei da revoada